E a gente começa no pique do Circuito de Corridas TV Atalaia Unimed. Amanhã e domingo tem duas provas pra galera já ir se preparando, se aquecendo aí rumo à primeira etapa no dia 5 de março. Amanhã a primeira corrida do Uchoque com largada às 4 horas da tarde na Avenida Augusto Franco e no domingo às 7 horas da manhã tem a corrida solidária pra ajudar o menino Cauê na campanha Todos por Cauê. A largada acontece no Parque dos Cajueiros e terá um percurso de 6 quilômetros.